Salve, 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 rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Seguinte, meu povo, vamos falar sobre Bruno Zappelli? Você vai achar que eu vou pegar os números do jogo dele contra a equipe do Ipiranga e vou vir aqui exaltar ele. Não é bem por aí. Eu vou relembrar vocês, ou relembrar junto com vocês, uma conversa que eu tive com uma pessoa do Stafford Talk. Isso foi lá em 2022. E essa pessoa, a gente estava trocando ideia e tal, e ela me falou o seguinte, o Filipão está ajudando o Vitor Roque e nem imagina. Aí eu perguntei, por quê? Tem alguma orientação tática? Tem alguma coisa que o Filipão está fazendo para o Vitor Roque e a gente não sabe? E essa pessoa me falou o seguinte, não. O Filipão está ajudando o Vitor Roque e fazendo com que o Vitor Roque seja subaproveitado. O Filipão está ajudando o Vitor Roque e fazendo com que o Vitor Roque aprenda muito cedo a se virar. Porque esse time não cria nada para ele. E eu fiquei pensando nisso, pensando nisso, pensando nisso e falei, beleza. Mas assim, pode ser. O jogador se criar na dificuldade, acontece. Tem uma entrevista do Riad Mahrez, que foi craque do Master City, que ele fala. Pô, eu fui um personagem que só me tornei um jogador do nível que eu me tornei, um jogador de Master City, porque eu fui também um personagem que jogou em terceira divisão da França. Então isso acontece no futebol. E eu acho que talvez isso possa vir a estar acontecendo com o Bruno Zappelli. Não que o Zappelli esteja jogando num clube pequeno, ou não que o Zappelli esteja sendo bem aproveitado, até acho que não, mas a questão não é essa. Só que o Zappelli é alvo de cobranças muito fortes da torcida do Atlético. O Zappelli é um personagem que virou, cara, vidraça muito rápido da torcida do Atlético. Se formou uma narrativa muito forte que o Zappelli não corre, que o Zappelli não compete, chegaram até a falar que o Zappelli é ruim. Tamanho absurdo que isso é. Mas, cara, isso vai gerar um impacto num garoto de 21, 22 anos? Vai gerar um incômodo num garoto de 21, 22 anos? Óbvio que vai. As vaias da torcida do Atlético incomodam e a coisa mais natural do mundo incomodar. Mas, no final das contas, eu acho que isso pode estar sendo positivo no seguinte, de trazer uma personalidade muito grande para o Zappelli, que eu acho que o Zappelli só vai perceber isso daqui a pouco, daqui a alguns anos, daqui a alguns momentos. O Atlético hoje, ele tem no Bruno Zappelli o seu camisa 10, uma referência técnica dentro do time. Não é à toa que é líder de assistência na primeira temporada que ele começa o ano vestindo a camisa do Atlético. Mas, no final das contas, o torcedor do Atlético, ele quer mais. No final das contas, quer um Zappelli decisivo, quer um Zappelli mais participativo, quer um Zappelli mais competitivo. Sabe? O torcedor do Atlético está sendo, para o Zappelli, aquele pai exigente. Sabe aquele pai que quer que o filho seja o melhor aluno, quer que o filho seja o melhor nos esportes, quer que o filho seja impecável em absolutamente tudo? Isso acaba criando um peso muito grande na criança? Isso cria um peso muito grande no filho? É mais ou menos o que está acontecendo com o Zappelli. Às vezes as cobranças, elas são completamente desmedidas. Às vezes as cobranças, elas são até sem sentido. Mas o Zappelli, pelo personagem que é, que está muito distante de ser um personagem sonolento, ele vai pegar essas cobranças e ele vai tentar evoluir. Ele vai tentar crescer. Ele vai tentar se desenvolver. O Zappelli é um dos jogadores que quer a unanimidade dentro do clube e dos bastidores. Mais dedicado em buscar informações como melhorar, mais dedicado em tentar entender posicionamento, mais dedicado de estar melhor preparado fisicamente. Isso a gente vê dentro de campo. Os últimos jogos do Zappelli, contra São Paulo e Ipiranga, principalmente, foram jogos onde ele entregou muito nesse lado competitivo. E, paralelamente a isso, o lado técnico sempre vai falar mais alto, porque é um jogador que, tecnicamente, é diferente. Tanto que participa de gol contra o São Paulo e participa de gol contra o Ipiranga. E o jogo contra o Ipiranga, como um todo, os melhores momentos do Atlético, em campo, foram a partir do toque na bola do Bruno Zappelli. Foram a partir do momento que o Bruno Zappelli era mais participativo, a partir do momento que o Bruno Zappelli era mais influente, sabe? Então, existe ali um Bruno Zappelli, que é uma peça importante, volto a dizer. Ninguém é líder de assistência de um time na temporada à toa. Se o Bruno Zappelli tivesse um pouquinho mais de sequência, um pouquinho mais de confiança dos outros treinadores no jogo dele, cara, o Bruno Zappelli, ele estaria sendo, talvez, o melhor jogador da temporada do Atlético junto ao Fernandinho. Um impacto que, por exemplo, aconteceu com o Julimar. O Julimar ganhou a sequência, o Julimar ganhou a confiança, deu no que deu. Tá virando um jogador que hoje a gente não tem como tirar o Julimar do time. Qual que? A chegada do Matias Varini pro Zappelli é incrível. A chegada do Matias Varini é, basicamente, a chegada de, beleza, o pai tá cobrando filho, mas chega um professor que vai entender essas cobranças e vai tentar fazer com que tire o máximo ali. O Matias Varini vai tentar tirar o máximo do Zappelli porque ficou muito claro desde o primeiro jogo que o Matias Varini vai utilizar muito aquele meio campo. E pra utilizar muito aquele meio campo, ele precisa de um jogador criativo, um jogador que sabe jogar em espaço curto, um jogador que tenha boa dinâmica, um jogador que queira crescer, que tenha habilidade pra se associar com o Fernandinho, com o Keisha, com o Eric. O Matias Varini, ele precisa do Bruno Zappelli pro jogo dele funcionar. Pra ter esse momento de pausa, de desaceleração, de cadência, mas também pra aceleração. Ontem, mais de uma vez, pro Julimar acelerar, ele precisou receber o passe do Zappelli. Contra o São Paulo, pro gol do Atlético acontecer, foi o Zappelli acelerando com o Julimar. Então, o Zappelli, ele perde alguns gols. Inclusive, foi uma pena surreal o gol que ele perdeu contra a equipe do Ipiranga, que seria um golaço. Contra o Atlético Anense, perdeu gol. Contra o Corinthians, perdeu gol. E é um problema muito forte do jogo dele. Porque eu acho que engrandeceria, engrandeceria muito o potencial dele, caso ele conseguisse fazer esses gols. Acho que o torcedor compraria muito mais o barulho dele. Mas a partir do momento que ele ainda tem algumas falhas, por ser um jogador muito jovem, de 21, 22 anos, cara, a gente tá vendo um jogador nascer. A gente tá vendo um jogador evoluir. A gente tá vendo um jogador crescer. E mesmo assim, a gente tá vendo um jogador de impacto. A gente tá vendo um jogador que, quando teve sequência, fez o Atlético ter um momento mais criativo no campeonato, chegando a ser o quinto, quarto time que mais criava chance no campeonato. Um dos jogadores que dava mais passos decisivos no campeonato. Precisa de sequência, não tem jeito. Ele vai desabrochar, ele vai melhorar, sabe? A partir do momento que ele ganha relevância a partir do esquema do Varini, que o Varini vai utilizar ele, que o Varini vai dar confiança. Não tem dúvida. O comportamento do Zappelli contra o Piranga já foi diferente. Já mais participativo, já mais combativo. E óbvio, isso tem a participação do Varini, mas também tem essa participação desse cenário de me vaiam e eu não quero ser vaiado. Me cobram e eu não quero ser cobrado. Então eu vou tentar dar o meu melhor. A personalidade do Bruno Zappelli é incrível. Mas também fica o reflexo para o torcedor. O que você espera do Bruno Zappelli? Um jogador sem erro, os jogadores erram. Mas, assim, no atlético ideal, no melhor atlético possível dessa temporada, para mim o quarteto ofensivo é Canóbio, Julimar, Gonzalo Maestrani e o Bruno Zappelli como camisa 10. E vou te dizer, para esse quarteto ofensivo funcionar, talvez a peça mais importante seja o Bruno Zappelli. Para ser o cara da aceleração para os pontos, do passe em profundidade para os pontos ou das pequenas associações para tentar botar o ponta sempre em progressão. E, obviamente, a passagem do Maestrani pelo Atlético diz muito. O Bruno Zappelli é o jogador que mais encontra ele. Então, que venha ter sequência contra Serro, que venha ter sequência contra Bracantino, que a gente também esteja preparado para os jogos juntos. É um garoto jovem. Mas é um garoto que está tendo que crescer na dificuldade. Isso pode ser muito positivo para ele. Tamo junto. É nóis. Forte abraço.